E rapaziada, na moral, muita gente tá falando aí que eu fiz essa música criticando os 4M Mas antes de você falar, para, analise, escuta ela e vê se é isso mesmo que você tá falando MC Mascote, não sou 4M Não adianta tu querer esquentar o pote Tô com o André Mendes pra mostrar que a firma é forte Não sou 4M, mas tem mó nem música no ar A mente tá feita e as minas pra dançar Sobe a machada, hornete, deixa a dedeira brilhar De XT, azul, o grilo, com a roda no ar Nas nossas baladas, minicosta, rala, placas Quer se iludir, simplesmente, só mais uma aliança Tô focado nos bilhões, sempre em gastar as notas Meu nome é dinheiro e o meu vulgo é dólar Sempre ela, sou rei delas, nem até bati cabeça Situação, um embate de frente, as duas da treta Não adianta tu querer esquentar o pote Tô com o André Mendes pra mostrar que a firma é forte Não sou 4M, mas tem mó nem música no ar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar Quando você vai alegrar assim, o cara falou assim Esse vai ser da putaria, mano Não tem jeito, mano, não tem jeito Sobe a machada, hornete, deixa a dedeira brilhar De XT, azul, o grilo, com a roda no ar Nas nossas baladas, mini, costa, rala, placas Quer se iludir, simplesmente, só mais uma aliança Tô focado nos bilhões, sempre em gastar as notas Meu nome é dinheiro e o meu vulgo é dólar Sempre ela, sou rei delas, nem até bati cabeça Situação, um embate de frente, as duas da treta Não adianta tu querer esquentar o pote Nós vem pra ficar pra demonstrar que a firma é forte Não sou 4M, mas tem mó nem música no ar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar A mente tá feita e as minas pra dançar Mas bebê, quando você vai agressar o cara falou assim Esse vai ser da putaria Não tem jeito, barulho, não tem jeito Não tem jeito, barulho, não tem jeito Não tem jeito, barulho, não tem jeito Não tem jeito, barulho, não tem jeito